Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Poliana Mendes do canal Pequenas Coisas e hoje eu venho trazer novidades para vocês. A loja de hoje já faz parte do nosso time e é uma loja de muita qualidade com preço assim sensacional. Já vou começar apresentando o preço aqui para vocês. O precinho da loja pessoal é R$ 20,00 para as bermudinhas, R$ 25,00 para as calças femininas e R$ 28,00 para as calças masculinas. Eu vim falar para vocês da Viller Bull Jeans que fica no Shopping Centro-Oeste 1 na região da 44. São peças lindas de qualidade, confere o vídeo porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu sempre começo mostrando as peças mais acessíveis da loja, né? Então hoje não vai ser diferente. As bermudinhas de R$ 20,00 no atacado, gente, são lindas. A gente sempre traz um pouquinho de cada coisa para vocês. O intuito é que vocês conheçam o lojista, conheçam esse fabricante, né? Para saber de uma referência aí. Eu estou falando com vocês de Goiânia, Goiás, tá? Gente, Goiânia é muito conhecido aí, né? Por ter grandes fabricantes de roupas com precinhos maravilhosos, como vocês já conhecem. Eu vou convidar alguns modelos para estar no vídeo conosco, tá? Para vocês entenderem como a mercadoria veste maravilhosamente bem. Olha a riqueza que são essas peças. A Viller Bull Jeans trabalha com peças femininas e masculinas. Olha essa feminina, gente. A riqueza, do R$ 34,00 ao R$ 46,00. O precinho é somente R$ 25,00 no atacado. A masculina também, maravilhosa, nessa lavagem chique, chique, R$ 28,00, pessoal. E veste do R$ 36,00 ao R$ 46,00. Dá para vocês verem a riqueza de detalhes, né? Maravilhoso. E uma coisa bem especial é que a loja também trabalha com numeração plus size, do R$ 48,00 ao R$ 58,00 por R$ 30,00 no atacado. Olha que riqueza, gente. Essas peças, tá maravilhosa. Olha que combinação perfeita. Esse jeans masculino maravilhoso. Precinho surreal. Apenas R$ 28,00 no atacado. Veste impecavelmente bem. A modelo também veste uma calça sensacional, gente. Precinho maravilhoso de R$ 25,00 no atacado. O mais bacana de tudo, né? É ter uma modelo e um modelo em vídeo que dá uma referência aí para vocês. Perfeito, perfeito. E precinho de atacado, né? Atacado aí em todo o Brasil, acima de 10 peças. Um super diferencial aqui da loja, da marca, gente, é trabalhar com numeração até os R$ 58,00 para vocês. Lembrando que o jeans também possui elastano. Olha que incrível, pessoal. E o precinho, apenas R$ 30,00 no atacado. Gente, é extremamente acessível. Peça no plus size. Realmente é um diferencial. Esse preço é barato demais. Jeans com elastano, gente. E uma numeração maravilhosa, né? Aqui tem precinho maravilhoso, tanto no jeans feminino, quanto no masculino também. Precinho e atacado aí, né? Paga todo o Brasil de 10 peças. Olha, eu estou com dois jeans masculinos aqui para mostrar para vocês. Uma com a numeração 56. Pessoal, uma coisa para falar aqui, que é importante demais para ressaltar em vídeo, é que é muito grande as peças. E mais do que isso, o jeans, além de ser confortável, né? Possui elastano também. Essa daqui, né? Um jeans masculino normal, tamanho normal, custa apenas R$ 28,00 no atacado. Essa aqui, maravilhosa também, com no tamanho plus size masculino, R$ 30,00 no atacado. Agora estou segurando aqui para vocês um masculino e um feminino. Lembrando que o feminino é R$ 25,00, masculino R$ 28,00. Pessoal, outra coisa importante demais para falar para vocês. Tudo que a gente mostra em vídeo, geralmente tem uma procura muito grande, tá? Então, quem vai na frente sempre consegue pegar um estoque maior. Porque muitas vezes, os meus vídeos, eles não saem aqui do ar. Qual é o intuito e a ideia de mostrar hoje uma loja aqui para vocês? É contar para vocês que o lojista é confiável, é um bom fabricante, né? É que vocês tenham aí uma referência do lojista. Então, o que eu digo para você? Está gostando da mercadoria? Já corra e adquira a sua. Porque pode ser que daqui um mês ou daqui até duas semanas, por exemplo, eles já estão renovando o estoque. Esse pessoal aqui da região trabalha com um estoque alto, porém, eles vendem muito, gente. Porque as peças são muito acessíveis. Então, corre para adquirir aí a sua mercadoria. Mais peças no feminino. Precinho R$ 25,00 no atacado. Atacado da Vila Erbudim, somente 10 peças, né? Gente, é muito acessível. Olha aqui atrás, como é bonito, né? É uma peça num jeans tradicional. Olha o detalhe embaixo da peça, gente. Está bonita demais, tá? E o precinho está sensacional, porque nós estamos falando de jeans com elastano, tá? Jeans bons, de qualidade. Outra coisa, o pretinho básico que a gente ama, né? A gente adora um pretinho básico, né, amiga? Está muito linda essa peça também. E aquele precinho maravilhoso de R$ 25,00 no atacado. Olha, uma outra calça bem bonita, né? Uma calça básica. Tem essa lavagem aqui diferente com esses detalhes. Aqui no bolsinho também, gente, tem um detalhe diferente. Ó, é a costura, né? E sem dizer, gente, que possui o levanta-bumbum, que é esse detalhezinho aqui, tá? O precinho é o mesmo. Aqui praticamente os preços são padronizados, né? R$ 25,00 para o feminino, R$ 28,00 para o masculino e R$ 20,00 para as bermudinhas, tá? Está gostando, gente? Tem um catálogo esperando por você. Lembrando você que o contato sempre está em toda a extensão do vídeo. É só vocês irem falar com o lojista. Olha que peça linda, gente. É um jeans básico, maravilhoso. Realmente veste impecavelmente bem. É assim que a gente tem que falar. Olha o detalhe atrás, no bolso e na lateral. Tem uma lateralzinha linda demais. Olha a riqueza. E com precinho surreal, né, amigas? Apenas R$ 28,00 no atacado. É extremamente acessível. Estou falando para vocês de fabricante. Quem fabrica, vende mais barato. Olha que linda, gente. É um jeans básico agora que nós vamos mostrar para vocês. Vocês conseguem visualizar no corpo, ver que realmente é uma peça que veste muito bem. Olha como fica bonito no bumbum, gente. Realmente é perfeito. Diferenciado, né, gente? E o precinho, assim, sensacional. Porque a gente tem que falar dentro do padrão do valor da mercadoria. Dentro do valor, eu estou trazendo uma peça excelente para vocês, tá? Precinho de R$ 25,00, amiga, no atacado. E atacadinho daquele maravilhoso, que é somente 10 peças, a gente consegue comprar com muita facilidade. Gente, olha que lindo esse jeans. Um jeans escuro, né, mais tradicional. Veste muito bem. Olha o caimento dessa peça no corpo do modelo, né? Tanto na frente quanto atrás, gente. Olha o bolso dessa peça. Que coisa linda, né? E aquele precinho, né, gente? Que eu sei que vocês amam. A gente também aqui do outro lado adora. Tanto falar quanto também adquirir. Precinho aí, muito bom. De R$ 28,00, não atacado. Atacada a loja, vocês já sabem, né? É somente 10 peças. E pra finalizar aqui com vocês, a Viller Budins arrasou demais, gente. Olha a riqueza dessas peças, né? Que eles estão vestindo. Eu fiquei, assim, apaixonada. Inclusive, a lavagem, gente, vocês podem observar que é praticamente a mesma. Muito rica. E a gente vai bater na tecla pra finalizar o vídeo de precinhos maravilhosos aqui pra vocês, gente. Não deixe de comprar essas peças, porque vocês vão arrasar. Peças confortáveis, de qualidade. E uma ótima referência aí pra vocês é os modelos vestindo a peça, né? Precinho da moda feminina, R$ 25,00. E masculina, R$ 28,00 no atacado. Espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado, de ter visto o vídeo, né? Se você chegou até aqui, vou fazer um pedido muito especial. Capriche no like do vídeo pra mim. É uma forma de vocês, da gente de cá, né? Entender que vocês estão gostando e trazer mais conteúdos assim pra vocês. Lembrando vocês que o contato esteve em toda a extensão do vídeo. No primeiro comentário e na descrição, eu vou disponibilizar pra vocês um link no qual vocês vão clicar e ser direcionados pra equipe do lojista. O que eu digo é que vocês vão gostar bastante, viu? Muito obrigada por terem assistido. Nos acompanhe no Instagram, tanto o lojista, né? Available Jeans, quanto também o canal Pequenas Coisas, que já tá lá no Instagram. E eu também, né? O meu Instagram pessoal, Poli Mendes. Obrigada e até. Tchau, tchau.